Era na praça João Pontes Ter os bons momentos sem se preocupar Falar com os amigos que moravam lá Alugar bicicleta, pura diversão Antes na escola, muita distração Na casa Ceará, eu ia comprar Muito chocolate, bebia guarana Na praça João Pontes, eu ia passear Podia jogar bola, correr até cansar Sentava em um banco, para descansar Ficava imaginando, o tempo passar Gostava de andar, imaginar Criava personagens, para representar A vida tem momentos, não dá pra esperar Passa como o vento, sem você notar Yeah! Tchau! 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 Tchau!